Nos elos baixos, a Leona é mais temida, porque o puxão dela atravessa os minions, a galera não sabe desviar. No elo baixo, qualquer boneca é temido, né, amada? O problema não é a Leona. Definitivamente o problema não é a Leona. Uh, é um Xeraf Sup, né? Eu posso dinamimid, então. O meu de Lúcia é midi? O meu Lúcia é dando dois de dano. Oh, Jesus Christ, é um Yasu. Hum, eu nem sei o que counter era isso, velho. É. Não tem muito o que fazer, é um Yasu. Yasu é forte contra Venger. Eu acho que vocês ainda não entenderam a parte de que eu não sou main midi, eu não jogo com todos os campeões, eu sou main sup, eu estou jogando na Smurf. Eu não sei jogar com a maioria dos campeões midi e eu vou jogar com o que eu me sinto safe, tipo... Eu não tô entendendo qual é a vibe de vocês, tipo... Sério, eu não tô entendendo. É, que a barreira dele não para o meu stun, né? Tem isso aí também. Ele vai ficar voando entre os minions, ele vai tomar um stun na cara. Eu tô de exausto também. E eu vim aqui só pra ficar safe. Detail de Lulu, a barreira dele para o Power Moth dela. A barreira do Yasu para? Uhum. O que que é isso, mano? Não! Ah, eu flechei no bagulho dele, eu achei que ele ia jogar pra baixo e não pra cima. Eu trollei, eu trollei. Nossa, eu me fudi muito, mano. O que foi? Não, ele não para de ir pra cima de mim, ele tá na minha torre e ele tá me dando skill. É o Kong, né, amada? Nossa, mas o Kong não é forte assim. Esse boneco é um dos bonecos que mais dá dano no jogo. Principalmente depois da mudança lá que fizeram nele. Ele dá muito dano, essa porra desse boneco aí. Nossa, a gente tem um anidali, né? Eu já tô triste, hein? Olha até onde ele vem. É, é exatamente isso que esse boneco faz mesmo. Meu Deus do céu, o que que é isso, mano? O que é isso? Olha, o cara não vai me deixar dar B. Eu subo. Eu tô jogando, o que que é isso aqui? Tá valendo mil reais esse jogo? Eu tô subindo. Mano, sério, que estupidez. Ué, ela não vai? Por que ela não foi? Fala, eu não entendi. Você sabe alguém que vende iguana? Sei, o meu vizinho vende uma. Ele vende várias, mas eu te passo o contato dele. Obrigado, de nada. Ah, é, aqui o Yasuo, ele... Sei lá, sei lá o que aconteceu. Ah, ele parou minha ult. Ele já tinha a porra da barreira de novo. Mano, essa barreira dele tem três segundos de cooldown, velho. Não é possível, mano. Três segundinho. O Lissin, ele tá aqui. Ele vai me dar dive. Mano. Eu dei TP pra evitar o desastre. Não, mas tipo, ele jogou o quê? Pra quem, velho? Que foi isso? Sei lá. É player imbecil. É só mais um idiota jogando LOL. TP. Tá DC lá. Onde ele deu? No bot? Pode ficar. Vem pra mim. Ah, a minha Uchi não saiu. Nice. Pô de dinheiro ele se deu. Ah, é. Foi só 200? Não pegou o meu W. Não pegou o meu W. Morri. Ele flechou o meu W. E vai ser muito difícil a gente ganhar isso aqui. Mas pelo menos a Vayne é late game. Dependendo da build que... Boa. Eu acho que o nosso time inteiro é bem late game, mas o pessoal tá tão chutado que... É. Sei lá. Eu tô tentando jogar, mas o Okungu tá muito na minha frente. O Thresh tá de Conqueror. Que? Ah, ele errou a Rolanda pra cima. Uhum. Porra. Eu já vou embora aqui. Nossa, ele dali tá um fire hoje. Ah, então. Ah. Ah, mano. Com certeza, né? Honra. Nice. Oi. Tem um out agora também. Eu não achei que eu ia parar na beirada da paredinha, não. Vou fazer Sonya, Alain. Ai, ai. De grão em grão, até que a gente mata pro jogo. Uhum. Mas acho que eu sou o mais fraco, assim. Vou fazer tank, já. Pegar meu blue. Na realidade, não vou, não. Porque eu só acho que eu não posso pegar. É uma Nidale. Chegando. O que essa Vayne tá fazendo? Ah, eu vou nascer. Ah, mano. Que ninguém morre, cara. Sim. Eu vou nascer agora. Tô chegando, não tô chegando. Boa. A Nidale morreu ao Ange. Ela foi no Ezreal. Esse Nidale vai dar mais farm pra gente, se pá. Dá pra segurar um pouco ainda. É, a Vayne quer farmar em todos os lugares do mundo. Eu não sei o que essa Vayne tem na cabeça, não. Ela quer farmar todos os lugares. Formou a jungle inteira da Nidale e veio pegar o top também. Boa. Fiz o que deu. Boa. A gente não faz o Battle? Acho que sem Vayne, não. Tô presa no Challenger, sim. Não aguento mais essa ela. Devia ter um Challenger 2 pra eu poder ir pra lá, né? E pouca. Já pegou Challenger, Hylka? Não. Não. Muita gente entra na minha live achando que eu já peguei Challenger. Só que não. Nunca peguei. Qual que é o primeiro? É o Mestre ou o Grau? Mestre, Grau, Mestre, Challenger. Já pegou o Grau, Mestre? Já. Eu quase peguei Challenger. Faltou 21 pontos. Nossa. Sim. Eu perdi 20 seguidas depois. É, Deus. Eu ganhei uns 16 games seguidos. Aí eu perdi 20. Ah, eu não sei o que eu faço. Eu vou fazer Rabadon, velho. Não vou fazer aquele outro item, não. Mano, eu queria muito um ward aqui. Onde? Onde o menino tá passando ali. É. Porque tem muita gente... Tinha muita gente do Juggle. Olha essa Vayne. Ela insiste na lane que eu tô. Mano, que baia. É porque só tem aí pra farmar. Ela vai lá e farma onde tem, entendeu? Mas aí é uma de carry bot com o Battle Up. Eu vou dar TP ou vou andando? Que o Kong vai querer levar. Eu não sei, velho. Pararam, pararam. Não dá TP, não. Eu vou andando. É melhor você ficar, velho. Ele vai levar tudo. É. Não, eu acho que ele tá querendo ir também. Ah, o Sheriff ficou pra... Não sei por quê. Ele ficou com Deus. O que eu tô fazendo? Não. Só fica aí. O Kong vai dar TP, eu acho. Mas ele não tem ult. Bom TP. Bom TP, amigão. Foi um bom TP. Mano, o Yasu e o Mino não fazem isso, não. O Yasu tem dois itens de Lifestill. Eles fazem esse Battle, viu? Mano, corre lá. Corre lá, corre lá. Não, não, não. Não tá, não. Eles faziam. Eles faziam. muito fácil. É, se o Yasu quisesse. O Yasu tem dois itens de Lifestill, velho. Eles sozinhos. Ah, foi um bom TP, vai. Não vou dizer que foi um TP ruim. Ah, pelo menos ele não morreu. Eles iniciaram a... Eu vou lá a pé. Tá. A vini tá a base. Meu Deus. Ah, eu tô aqui do seu lado. Tá. Tem um award aqui. Só tô atirando só. Tem que puxar o mid. A gente tem que puxar o mid. Eles tão desesperados pra fazer esse Battle. Uhum. Eu tenho exalt. Yasu tem ult ainda. Cuidado com ele. Tá. Eu tampo esse cara. Ui. Boa. Eu lutei no Thresh. Porque eu queria que ele morresse rápido. Foi bom. Eu tenho um gelinho ainda. Mas eu tô ficando meio sem mana. Ah, ele zoou aí pra frente. Ah, tá. Com o Thresh. Só leva o inib e volta. O xeraf só morre. É porque ele é um xeraf, né, gente? Ele é um xeraf que dá a cara. É. Sabe... Sabe Chihuahua que acha que é pitbull? Aham. Não foi isso. Nossa, se a gente pegar salmão vai ser muito bom. Eu não tenho... Nem um award aqui. Sabe Chihuahua que acha que é pitbull? Sabe Chihuahua que acha que é pitbull? Aham. Aham. Oi, galera. Tá, o Lee sim. Tchau. Ensi. Adeus. Você vai dar TP? Posso dar, mas acho que não é GG isso não. Ah, se pá. Pode ser GG. Pode dar TP. Eu dou? Não, 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 não. Tem que tirar o limiado ali sim. Pronto. Ó, já usou a barreira. Tô colocando o Thresh. E ela assustou em mim. Tô tancando aqui. Ui. Ai, que pica. Boa. Dourada. Nossa senhora, família. Nossa, que jogo difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.